O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. O programa vai ficando tudo pronto para a partida. A partida é a partida. A partida é a partida. O programa vai ficando tudo para a partida. O programa vai ficando tudo para a partida.